Identifica todas as semirretas apresentadas na imagem abaixo. Só para nos lembrarmos do que é uma semirreta, uma semirreta começa num ponto qualquer e depois segue indefinidamente num determinado sentido. Para encontrar uma semirreta, é necessário identificar o ponto de partida. Vamos dizer que este ponto aqui é X e depois precisamos de outro ponto que esteja em cima da semirreta e pelo qual a semirreta passe. Vamos dizer que este é o ponto Y e a semirreta passaria a ser identificada como semirreta... Não é XX, é semirreta XY. O que isto quer dizer é que começa em X e segue indefinidamente passando pelo ponto Y. Passa por Y e continua. Precisamos do segundo ponto, essencialmente para especificarmos o sentido. Começamos em X e vamos no sentido de Y. Encontramos Y e continuamos para lá do Y. Agora vamos identificar todas as semirretas apresentadas na imagem abaixo. Podemos começar... Na verdade, podemos começar por qualquer ponto. Vamos começar pelo ponto J. A partir do ponto J, a única semirreta começa em J e sobe até H. Segue até H e continua por aí fora. Então, isto aqui é uma semirreta. E podemos chamar-lhe a semirreta JH. Começamos em J e vamos no sentido de H. Encontramos H e continuamos para lá de H. Agora, se passarmos ao ponto H, não há nenhuma semirreta HJ porque a linha termina em J. Não continua indefinidamente. O que quer dizer que não há nenhuma semirreta HJ. E também não há nenhuma semirreta H porque não conseguimos especificar o sentido porque não temos mais nenhum ponto. Podem sentir-se tentados a dizer que isto é uma semirreta, mas não há aqui nenhum ponto que ajude a especificar o sentido e, usando só este ponto, não podemos dizer por onde é que esta semirreta segue, mesmo sabendo que começa neste ponto. Assim, nesta parte do gráfico, a única semirreta que podemos identificar é JH. Agora vamos olhar para os outros pontos. Este é JH. Se olharmos para outros pontos, como por exemplo o ponto C, podem querer criar uma semirreta que siga para a direita, mas não há mais nenhum ponto que nos permita especificar o sentido e, por isso, temos de ir para o outro lado. Podem ter uma semirreta chamada CE, começando em C, passando por E e continuando indefinidamente. Esta seria a semirreta CE. Também podem dizer que tem uma semirreta que começa em C, passa por F e continua indefinidamente. Mas, na realidade, estas são a mesma semirreta. São a mesma semirreta. Porque o F situa-se na semirreta CE. E o E situa-se na semirreta CF. Lembrem-se que o segundo ponto só serve para vos mostrar e especificar o sentido por onde vão continuar indefinidamente. Estes dois são a mesma semirreta. CE é a semirreta que começa em C e continua pela esquerda indefinidamente. E CF é a semirreta que começa em C e continua pela esquerda indefinidamente. Por isso, estas duas são a mesma semirreta. E por isso, só contam como uma semirreta. Agora, vamos ver o que conseguimos fazer se partirmos do ponto E. Podemos partir do ponto E e continuar no sentido de C. Isto é uma semirreta. Temos a semirreta EC. Podem partir de E e continuar no sentido de A. Isto é outra semirreta. EA. Ou podem partir do ponto E e ir no sentido de F. Esta é semirreta EF. Só para não ficarmos com dúvidas, EF é diferente de CF, porque começam em dois sítios diferentes. Vão no mesmo sentido, ambas passam por F, mas uma começa aqui e outra começa aqui. E é por isso que são semirretas diferentes. Agora, vamos fazer... Vou fazer a laranja. Vamos ver o que conseguimos fazer a partir do ponto F. Ponto F. Podemos sentir-nos tentados a ir para a esquerda, mas não há aqui mais nenhum ponto. Não temos nenhum ponto que nos permita especificar o sentido. E por isso, vamos pensar nos pontos à direita. Podemos ter a semirreta FE, que começa em F e passa por E e continua. Podemos ter a semirreta FE e também podíamos dizer que temos a semirreta FC. Começa em F e vai no sentido de C, passando por C e continua. Mas isto é o mesmo que FE. O ponto C está na semirreta FE. Esta aqui é a semirreta FE. E o E está na semirreta FC. Por isso, estas são a mesma semirreta. Finalmente, ainda não olhámos para A, para o ponto A. Podíamos dizer que temos a semirreta AE. Mas se olharmos para a linha, percebem que ela não continua indefinidamente. O que quer dizer que isto não é uma semirreta. E também não podemos continuar para a direita, porque não há nenhum outro ponto aqui que especifique o sentido. Isto é o que podemos fazer relativamente à identificação de semirretas, tendo em conta os pontos que foram especificados. Se tivessem sido especificados mais pontos, como, por exemplo, se nos tivessem dado um ponto aqui, podíamos ter definido outras semirretas. Podíamos ter, se este fosse o ponto G, podíamos ter a semirreta GH. Podíamos ter a semirreta GE. Podíamos ter a semirreta GF. Mas não nos deram esse ponto. Se tivéssemos outros pontos aqui, ou aqui, podíamos ter acrescentado estas semirretas, que começavam em H e iam para cima, a partir de A seguindo para a direita. Mas isso não foi especificado. E, portanto, temos de assumir, pela forma como o enunciado foi escrito, que só tínhamos de identificar todas as semirretas que envolviam os pontos azuis que nos foram dados no problema. Se pensarmos nesses pontos, há 1, 2, 3, 4, 5, 6 semirretas, usando os pontos azuis originais que nos deram no problema, e só esses pontos azuis.